Você já ouviu falar em algas vermelhas e dos benefícios dela para o cabelo? Se você ainda não ouviu falar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar umas coisinhas sobre ela. Olá, tudo bem com você? Eu espero de verdade que sim. E se você está aqui pela primeira vez, eu sou Mora Rodrigues e eu quero que todos sejam muito bem-vindos a esse canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria pedir uma coisa para vocês. No dia 18 desse mês de outubro, o YouTube liberou para quem tem 500 inscritos a aba Comunidade. E falta muito pouco para a gente chegar em 500 inscritos. Então eu gostaria que você que está aqui, que assiste os vídeos, que gosta dos vídeos, mas que ainda não se inscreveu, eu queria pedir para você se inscrever para que a gente possa alcançar os 500 inscritos e o YouTube liberar a aba Comunidade. Porque aí eu posso usar a aba Comunidade para ficar mais pertinho de vocês, para fazer pesquisas, para saber o que vocês querem ver aqui no canal. Me ajuda a chegar aos 500 inscritos e ficar mais pertinho de vocês. Hoje eu vim falar para vocês sobre esse produto aqui. Eu resolvi usar ele algumas vezes antes de vir contar para vocês o que eu achei dele. E eu fiz um vídeo de uma das aplicações que eu vou mostrar para vocês agora. Eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo cicatrizante. E o shampoo dessa linha é de sulfato baixo. Ele é um shampoo cheiroso, tem um cheirinho doce. É um shampoo transparente. Mas ele tem uma textura, parece um mel, sabe? Ele é meio viscoso. Já a máscara vem com indicação para as três etapas do cronograma. Nutrição, reconstrução e hidratação. Ela é uma máscara também bem cheirosa, tem um cheirinho doce também. É uma máscara bem consistente. Ela tem assim uma textura meio que de manteiga, sabe? Eu aplico um pouco da máscara no cabelo para poder desembarassar, ficar mais fácil para desembarassar. E depois eu vou pondo um pouquinho de máscara na mão e vou enluvando o cabelo. Até eu sentir que o cabelo absorveu bem a máscara. E aí eu vou dar o tempo de pausa indicado pelo fabricante, que é três minutinhos. Vou enxaguar o cabelo e passar o condicionador. E esse tratamento, ele deu um efeito de hidro reconstrução no meu cabelo. Porque eu senti o meu cabelo assim, super encorpado, sabe? Parecendo quando você faz uma reconstrução. Mas ao mesmo tempo ele estava super macio. Estava muito gostoso ao toque. Esse kit de tratamento contém na sua formulação peptídeos, aminoácidos e o óleo e o elemento. E o que vem a ser esse óleo e o elemento? O óleo e o elemento nada mais é que o elemento X. O elemento X são as algas marinhas vermelhas. E eu gostei tanto do resultado desse tratamento no meu cabelo. E aí eu quis pesquisar qual eram os benefícios dessas algas para os cabelos. Apesar de pouco conhecida aqui no Brasil, ela tem sido usada e considerada como um ingrediente extremamente valioso pelas indústrias de cosméticos. Principalmente no tratamento de cabelo. Essa alga é milenar e ela consegue sobreviver tanto nas rochas dentro dos oceanos, quanto em lugares secos com temperaturas altas. As orientais usam muito essa alga, mas ela tem ganhado espaço aqui no ocidente por causa da sua resistência e do seu poder reconstrutor. Ela dá força para o cabelo, hidrata e ainda livra de pontas duplas. Ela tem propriedades antioxidantes, desintoxicantes, o que ajuda o cabelo danificado a ficar mais saudável. Uma das características dela é que ela consegue processar a luz do sol. E com isso, ela protege o cabelo da oxidação. Além de conter vários outros elementos, ela também contém polissacarídeo, que consegue manter a água dentro da fibra capilar. A alga vermelha é um desintoxicante natural. Então ela ajuda a retirar as impurezas do cabelo sem perder a água e os nutrientes. Então assim ela evita que o cabelo fique ressecado. E além de tudo isso, ela ainda contém ômega 3, ômega 6, ferro e zinco, que além de ajudar no crescimento do cabelo, ainda combate o afinamento dos fios. As algas vermelhas, elas têm elementos que elas trazem benefícios não só para o cabelo, mas para o corpo e para a pele também. Por ser um elemento nobre, as algas vermelhas, elas não são encontradas em muitos produtos. Mas a Embeleze fez o favor de colocar aqui dentro desse Novex pra gente. E com preço bem acessível. Agora eu quero que me conte aqui nos comentários se você já usou esse Novex e qual foi o resultado deles no seu cabelo. Então se você gostou de saber sobre os benefícios das algas vermelhas para o nosso cabelo, eu já vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com as suas amigas. E eu vou esperar você para o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus